Olá, eu sou Juliana Matos, hoje eu vou abrir a resenha de Sejamos Todos Feministas. Chiamanda nasceu em 1977, na Nigéria, e ela foi filha de uma contadora e pai de um professor universitário. Então o fato de ela ter tido um pai acadêmico, uma mãe administradora, num país em que a maioria da população não tem acesso efetivo à educação, eu acredito que tenha sido um fator fundamental para a posição política e social, para que ela tenha um real panorama de sua posição na sociedade. Chiamanda teve a oportunidade, então, de fazer graduação nos Estados Unidos. Ela é formada em escrita criativa e possui mestrado na Universidade de Yale, uma universidade bastante conceituada nos Estados Unidos, e o seu mestrado é em estudos africanos. Ela é uma autora, então, que busca realmente escrever sobre a realidade do seu país. Seu primeiro livro foi publicado em 2003, o Romance, Hibisco Roxo, e ela também possui outros livros. E este livro, Sejamos Todos Feministas, é a adaptação de um discurso que ela fez, discurso que ela disse que foi bastante exitoso, que ela foi bastante apreensiva fazer esse discurso devido ao seu público, e no final as pessoas ovacionaram ela de pé. E eu acredito que pelo fato dela ter esse público, então, que ela deveria ter um cuidado bastante grande ao falar de feminismo para essas pessoas, que essa obra se tornou tão genial. Sejamos Todos Feministas é um livro que fala de feminismo para qualquer pessoa. É um livro que mostra a teoria feminista de uma forma tão simples, que eu falo, assim, com certeza que qualquer pessoa que saiba ler, que tenha, assim, o mínimo de habilidade de leitura, conseguiria ler e entender este livro perfeitamente. E o mais louvável, o mais interessante, é que ela conta essa teoria feminista através de relatos do seu cotidiano. Então, conforme ela vai contando fatos, desde a sua infância até a sua vida acadêmica, sua vida profissional, sua relação dentro da família, ela vai mostrando como uma sociedade machista influenciou na sua formação, e nos vai mostrando que esses fatos, infelizmente, não são comuns somente na vida dela, mas a todas as mulheres, e como isso também afeta aos homens. Este foi o único contato que eu tive com as obras de Xamanda. Então, não sei o posicionamento em relação a ela, o feminismo realmente. Entretanto, pelo título, Sejamos Todos Feministas, e pela obra em si, eu acredito que ela seja de um feminismo bastante parecido comigo, pois a minha visão de feminismo é que o homem também pode fazer parte do movimento. É claro que nós mulheres seramos as principais atrizes, nós seramos realmente a voz do movimento, mas eu acredito que o homem possa fazer parte, pelo que eu vejo, ela reconhece que o homem sofre pelo machismo e que ele também deve participar dessa luta. Então, o livro nos mostra como o machismo impregna todos os setores na sociedade, seja sua relação com seus filhos, seja da escola com uma criança, e ela nos mostra, então, que o machismo está muito mais presente do que nós pensamos muitas vezes. E foi um livro que realmente me emocionou, pois o machismo é algo que me incomoda bastante, o feminismo é um movimento que eu considero muito lindo. E apesar de eu saber que eu estou já num processo de emancipação, que eu tive mais oportunidade que muitas mulheres, eu reconheço a importância do feminismo também para a educação, também para a ascensão social, e me deixa triste, me deixa realmente angustiada a realidade em que outras mulheres estão. Tem uma frase, não vou me lembrar de quem, a frase também não é exata, de que eu devo lutar pelo feminismo, não somente por mim, mas por outras mulheres, mesmo que as amarras delas, que as algemas delas sejam diferentes das minhas. E o livro mostra isso, que o machismo atinge as mulheres de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua etnia, de acordo com a realidade de cada um. E nós devemos lutar em prol de todos, nós devemos ser um movimento uno, um movimento unido, mas reconhecendo as particularidades, as diferenças de cada grupo. Pelo fato dela ter tido que lidar com aquele público tão difícil, ela buscou mostrar que o feminismo, ele é um movimento que, infelizmente, é alvo de muitos preconceitos. A palavra feminismo, ela já tem uma carga pejorativa muito grande, e é interessante quando ela nos mostra como ela viveu a palavra feminismo pela primeira vez, como ela descobriu-se feminista, e nos mostra que muitas mulheres são feministas, mas não reconhecem isso. A mulher, essa mulher, ela é a favor da igualdade, ela reconhece a cultura do estupro, ela reconhece que existe toda uma mídia que desvaloriza o corpo da mulher, mas ela não se diz feminista, pois ela já vê o feminismo como algo ruim, já vê que a mulher feminista é uma mulher mal amada, é uma mulher que não se depila, é uma mulher que odeia os homens, quando, na verdade, não é nada disso. E a mulher é feminista, mas devido a essa carga teórica já pejorativa, ela não se considera como tal. A chamanda nos ajuda, então, a retirar toda essa carga ruim, toda essa carga de preconceitos em relação ao feminismo. Então, se você é feminista reconhecida, leia este livro. Se você não sabe o que é feminismo, leia também. Se você não gosta do movimento, se você tem algum probleminha em relação ao feminismo, leia também. Eu tenho certeza que depois deste livro, sua visão em relação ao feminismo vai mudar. Ou então, assim como eu, você irá sentir mais cólera em relação à sociedade machista e vai se emocionar pelo fato de saber, de relembrar mais uma vez o quão uma imposição de desigualdade nós estamos. E reconhecer também que existem outras mulheres em uma situação de subordinação, muitas vezes, pior do que a sua. Este livro, então, ele é da Companhia das Letras. Com uma edição muito bonitinha, como vocês podem ver, o livro é bem pequeno e ele é muito fininho. Eu li no trajeto pra faculdade, então, assim, é uma leitura muito rápida e muito gratificante, muito enriquecedora, que eu indico, assim, totalmente pra vocês. Então, se você já leu o livro, se você ficou com vontade, se você tem algum posicionamento em relação ao feminismo, não deixe de comentar no vídeo. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o canal.